Olá pessoas, eu sou a Lari, esse é a Singularidades e a resenha de hoje é sobre The Kiss of Deception, da Mary O'Pearson. The Kiss of Deception vai começar nos trazendo a história da princesa Lia. A Lia é a princesa do reino de Morgan e ela está prestes a ser obrigada a se casar com o príncipe do reino de Dalbrecht. Dalbrecht? Acho que é assim que está. E porque ela não quer, ela não aceita esse casamento que foi forjado para ela por conta de alianças políticas puramente, a Lia decide fugir dessas responsabilidades dela para viver a vida dela do jeito que ela deseja. E junto a essa fuga dela, que é a nossa personagem principal, a gente vai ter também aqui narrados os capítulos no ponto de vista do príncipe de Dalbrecht e de um assassino do reino de Venda, que foi contratado para assassinar a Lia e está a caminho de fazer isso. O reino de Venda é conhecido como sendo o reino dos bárbaros, ok? Então, esse cara, esse assassino, ele vai sair em busca da Lia para matar ela, porque, digamos assim, que o reino de Venda não tem uma relação muito boa com os outros reinos. E não só ele, como também o príncipe do reino de Dalbrecht vai sair atrás da Lia. Então, por isso que a gente vai ter os capítulos narrados pela Lia e os capítulos narrados pelo príncipe e pelo assassino. Eu vou ser bem sincera com vocês, gente. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de saber muito do livro antes de ler ele. Então, eu peguei esse livro aqui, eu comprei esse livro aqui, super desprevenida. Eu só sabia que tinha romance, pra vocês terem uma noção. Eu não sabia direito nem se era alguma coisa de fantasia, se tinha alguma coisa de fantasia nem nada. Eu sabia uma pequena premissa, assim. Eu sabia que ela era uma princesa e que tinha um reino e esse mundo aqui. Eu fui pega super desprevenida com o plot twist desse livro. E eu amei o plot twist desse livro. Eu não vou dar spoilers, ok? Mas eu fiquei bem louca. Eu achei que eu tava ficando louca, na verdade. Eu falei, gente, não é possível. Eu li alguma coisa errada e eu até voltei nos capítulos pra ver se eu tava louca mesmo. Ou se a história tinha sido bem construída ao ponto de fazer a gente ficar surpresa no plot twist, ok? Os personagens aqui são muito bons e bem construídos. E eles são os personagens que você consegue fazer uma conexão. Só não senti isso com os personagens mais coadjuvantes, assim, sabe? Com o príncipe e o assassino, você consegue até gostar deles. E a Lia também é uma personagem bem forte que vai fazer você gostar dela, acredito eu. Aqui eu senti um pouco de falta disso em questão dos personagens coadjuvantes. Então talvez, talvez isso seja uma pequena falha no livro. Mas os que importam mais aí, eles conquistam você e fazem você gostar deles, sim. Eu adorei a Lia, tá? E, gente, me esclarece uma dúvida. Essa aqui é a Lia? Por quê? Acredito que não. E também não sei porquê, não. Eles não colocaram a Lia na capa do primeiro livro, já que ela é a personagem principal. Porque pra mim essa daqui é a Pauline. Porque a Lia, ela é descrita como tendo cabelos super escuros. Então eu queria tirar essa dúvida de uma vez por todas, pra saber se essa daqui é mesmo a Lia ou não. Porque eu voto não. Falando da Lia, ela tem uma personalidade muito forte. Ela tem essa coisa de correr atrás do que ela quer e não aceitar tudo que é imposto pra ela. Apesar de que isso faz com que ela fuja um pouco das responsabilidades dela. Ainda assim, é uma coisa que vai fazer você gostar dela. Porque ela é corajosa e ela é decidida. Eu gostei bastante do Raf também. O Caden não me conquistou muito não, mas o Raf sim. E acredito que talvez isso aconteça com a maioria das pessoas, né? Porque o Raf, ele é bem mais gostável, talvez. Os capítulos do Assassino e do Príncipe são muito... Mas, gente, quando eu falo muito, é tipo muito, muito mesmo. A Mary e a Pearson conquistaram o meu respeito com esse livro. E a trama também tem dois mistérios aí. Dois, eu diria. Não sei se dois ou se três, talvez. Que vão ser bem construídos até o final da história, bem gradualmente. E vão deixar você aí com gostinho de quero mais. Gostei bastante da escrita da autora também. Apesar de ter bastante descrições e... Gente, eu não vou mentir, tá? O meio da história é um pouquinho parado, tá? Tem algumas páginas ali que são um pouco paradas. Então você não vai ter muita ação. Não é um livro que tem muita ação. Nas páginas finais, quando vai chegando mais pro final do livro, você começa a ter um pouco mais. Mas é um livro mais de romance. E acredito que é um livro que vai nos apresentar, né? Porque o primeiro livro é quase sempre um livro que nos apresenta um mundo de fantasia novo. Que tem mais romance do que aventura, do que ação. E mais construção de personagem do que aventura, do que ação. Então, ok? Mas apesar de ter bastante descrição e bastante coisa, sabe? Informações sobre os reinos e as coisas. Eu gostei bastante. Eu achei que a escrita da autora só faz a gente querer ler mais. Ao invés de querer fazer a gente dormir. E eu não me senti como se eu estivesse sendo forçada a ler. Em nenhum momento desse livro eu segui com ele bem fluidamente assim. Que ele é mesmo um livro que não vai te cansar. E se tem uma coisa que eu gostei muito, bastante mesmo. São as poesias que são apresentadas no início de alguns dos capítulos, ok? Aqui, ó. E elas vão ser bastante relevantes pra trama também. E eu gostei bastante também do Reino de Friar, criado pela Mary Pearson. Não é muito bem construído. Tudo tem a sua própria cultura. Eles têm as suas próprias religiões bem construídas e tal. Seus próprios textos, os livros sagrados. Inclusive, essas poesias são de alguns desses livros sagrados, né? E eu achei esse cuidado em fazer essas coisas mais minuciosas, assim, uma coisa muito boa nesse livro. Só que eu não achei um reino assim tão extraordinário. É basicamente parecido com muitos dos Reinos de Fantasias em outros livros de fantasia. Mas é um reino bom, tá? Comparado com os outros, ele chega ao patamar dos outros, eu diria. Ele faz o seu trabalho muito bem em se igualar a muitos outros Reinos de Fantasia bem construídos. E pra terminar, gente, eu queria falar uma coisa que não é nada relevante pro enredo da história. Mas o príncipe, tá? Deu um amigo chamado Sven. E aí, o que você pensa? Quando você lê Sven, cara? Toda vez que eu li o nome daquele amigo dele, eu pensava em Frozen. Eu pensava na reina do Frozen. Um pouco viciada em Disney? Talvez. E vinha essa imagem na minha mente sempre que eu pensava nele. Eu dei cinco estrelinhas pra esse livro, porque ele é bom assim mesmo, na minha opinião. E acredito que pra quem gosta de fantasia, gosta de romance, gosta de mistério, esse livro aqui é o livro perfeito, porque você vai encontrar todas essas coisas aqui muito bem feitas. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, a luz está vindo na minha cara. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, de se inscreverem no canal, ativerem o sininho pra receber as notificações dos vídeos novos. E, bom, compartilhem o vídeo, tá? Comentem aqui embaixo, façam todas aquelas coisas clichês aí que vocês já sabem. Foi isso, gente. Até o próximo vídeo. Bye!